Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Avancers E no vídeo de hoje vamos trazer aqui pra vocês todos os case mods que a gente tem aqui no stand da Pichal na BGS 23 Tem muito case mod, muito da hora ali só, como vocês podem ver, tem cada um diferentaço Olha só isso aqui, nem parece um gabinete basicamente, um byte nem um case mod E tem outros aí também muito da hora, tá bom? Então eu vou falar pra vocês agora rapidamente as configurações que foram entregues pros case mods Porque como é que funciona aqui o case mod? A gente manda uma configuração completa pra eles, aí processador, placa-mãe, memória e tudo mais, gabinete E aí eles optam por utilizar o gabinete em si ou não, ou fazer um gabinete de zero E usa as configurações que a gente mandou pra eles, tá bom? Então as configurações foram as seguintes A gente mandou um Intel i5-13400F, uma ASRock B660M Dois pentes da Team Group T-Force de X8, no caso 16GB Dois pentes de 8GB, uma ARC 770 Com SSD Delta Max de 512GB e a Thunder 600W E o gabinete foi mandado o HX600 na cor preta, ok? Esse aqui foi utilizado, dá pra ver bem certinho que tá mostrando bem ele Então foi mandado o HX600 preto, beleza? Então agora a gente vai conversar com cada um dos case mods E eles vão explicar como é que foi a inspiração, qual foi a técnica utilizada E como é que eles chegaram no resultado final, beleza? Então se você ainda não é inscrito já bem aqui embaixo, se inscreva no canal Deixa o seu like e bora aqui conhecer cada um dos case mods bem de partinho Galera, o primeiro que a gente vai mostrar aqui pra vocês é o do Samamba Samamba, mostra aí pra gente e explica como é que foi feita toda essa customização esse case mod Esse case mod na verdade é uma modificação dentro de um gabinete original Gabinete da Pichal mesmo Eu quis pegar o tema do Wolverine Porque é um personagem que eu curto muito Vai aparecer agora no filme do Deadpool Tá nessa polêmica toda Se continua o ator, se não continua Então eu quis pegar essa temática Eu quis fazer o uniforme clássico Que é o preto, azul e amarelo Que é o que eu mais gosto, que eu acompanhei desenho e tudo Nas minhas modificações eu botei o Watercooler Custom com toda essa tubulação rígida Botei telas de acompanhamento pra poder saber temperatura, uso de memória, processador, placa de vídeo e tudo Tentei esconder o máximo dos cabos Que isso também ajuda a refrigeração, porque o ar passa mais limpo Então assim, o foco foi manter o desempenho, o acompanhamento e o visual, né? Estética em cima da temática e tudo isso E qual foi a tua maior dificuldade na construção aí? Foi mais chatinho, putz, não tô conseguindo fazer essa parte aqui Cara, eu tive um pouco de problema com a parte da iluminação no final Porque hoje a iluminação dele tá em cima de um Arduino, foi programada E eu queria ter a opção de botar uma controladora Só que eu peguei uma controladora muito simplesinha e na hora deu ruim Não aguentou esse monte de fita e pano, não Ela dava um tilt que ficava piscando Tanto que ele tem uns botõezinhos aqui em cima, mas por enquanto tá desativado Porque se eu botar na controladora vai piscar E essa garra aqui em cima, foi feita a impressão 3D, hein? Não, é acrílico Ah, é acrílico? Você cortou, né? Laser? Isso, é cortada laser Entendi Isso sai, né? É a... É original do gabinete, pra poder limpar se precisar Aham, é o filtro anti-poeira Legal Pô, ficou muito da hora aí o teu gabinete, parabéns Ah, aqui atrás eu mostro, né? Tem a máscara do Wolverine também É, eu quis estilizar 360, né? Pra poder tirar... Sim, sim, geralmente a gente acaba esquecendo a parte de trás, mas não vai aparecer mesmo, né? Mas, pô, legal Da hora, parabéns aí, Samão, seu projeto ficou muito legal Valeu, obrigado Galera, agora a gente tá aqui com o Diego Diego, explica aí um pouco pra gente qual foi a sua inspiração pra criar esse projeto, hein? Olha, o que não falta nesse projeto é LED, galera Fala aí pra gente, Diego Ah, minha inspiração sempre é fazer um computador com bom gosto Sempre com refrigeração líquida ali Que as pessoas batam um olho e gostariam de ter na sua casa Perfeito Então aqui é o que a gente tem de extremo aqui na refrigeração líquida Dessa vez pegamos dois radiadores de 480 Onde ele faz um fluxo só com um É praticamente um push-pum com quatro ventoinhas, né? Então toda a circulação, ela entra por aqui, passa pelo meio e sai por aqui Ah, fez esse fluxo assim? Fez um fluxo só Entendi Nessa ideia, a gente pegou e fez essa parte aqui sem nenhum tipo de contato com o hardware Então é a parte clean aqui onde passa somente a inspiração Então toda a troca de calor aqui não envolve a parte do hardware Saquei Que fica no outro lado Da hora A ideia também foi fazer aqui na parte da frente Dois monitores onde a gente pode apresentar alguma coisa que a pessoa que vai ter ele mostre, né? De repente é fã de alguns personagens, deixar ele aparecendo Perfeito E também mostra o desempenho do computador, né? Esse bloco da placa de vídeo fui eu que inventei, né? E daí é uma coisa muito legal o pessoal ver o líquido passando e refrigerando as peças, né? Ah é, aqui ó galera Então eu fiz ele mais espesso assim pra mostrar bem as micropartículas de ar ali passando de um lado pro outro Perfeito Então fica bem evidente ali a parte de troca de calor Aham Pô, perfeito cara, que da hora É, o sistema, né? Muita gente não sabe, as pessoas às vezes ficam meio curiosas Mas a refrigeração líquida nunca vai ser abaixo da temperatura ambiente, né? A troca de calor sempre é do ambiente Então aqui ó, é mais ou menos beirando a temperatura ambiente que a gente tá aqui Em torno de 26 graus É verdade, é isso mesmo Da hora E Diego, qual foi a tua maior dificuldade aí na construção desse quesimódio? É sempre o reservatório Reservatório? Reservatório Seria aqui ou lá atrás? Onde que tá o reservatório? Reservatório eu fiz esses dois, né? Ah Eles estão espelhados Então se você olhar, dividir o computador no meio Toda essa estrutura aqui ela é espelhada Perfeito Né? Então esse reservatório aqui é muito complicado Pra gente deixar ele limpo Tem que passar por muita lixa, né? Aham E se você ver assim, como parte do patrocínio do projeto aí foi feito pela Thermaltake Aham O reservatório é baseado no desenho do reservatório da Thermaltake Só que o reservatório da Thermaltake é feito pra 240mm Ou seja, duas ventoinhas Certo Esse eu dupliquei o tamanho dele Aham É pra quatro ventoinhas Perfeito Curti demais Você já viu a espessura aqui do radiador? Gigante, né? Caraca Provavelmente você nunca vai ir Vai ver um computador tão forçado a ter uma temperatura baixa Três dedos Minha unha tá suja por causa do cosplay lá Aqui ó, três dedos Caraca Dificilmente vocês vão ver um outro projeto Na verdade é quatro Porque a parte de cima aqui ela é menor Lateralmente é quatro dedos, velho Olha isso Dificilmente você vai ver Dificilmente você vai ver um computador tão empenhado em manter a temperatura fria Caraca, da hora Duas bombas Dezesseis ventoinhas Dois radiadores de 480mm Radiadores espessos Feito de cobre E LED é o que não falta, mãe, né? Ficou muito bonito Brancado com LED É bem... A coloração ela vem parecida com o case made do ano passado, né? Isso Muito bonito E aqui é legal que a gente fez toda a bomba em acrílico Que você consegue ver Ela fazendo sucção Ó, dá pra ver Dá pra ver aqui, ó galera Fica... Foca aqui, João Ó, dá pra ver as bolinhas de vez em quando Ó Oi, vem, vem Dá pra ver a sucção daqui, ó Que da hora Pô, Diego, parabéns aí Ficou muito da hora, parabéns E... Dá pra vender? Posso comprar? Só comprar Só falar com o... Com a Pichau O projeto é deles Obrigado Valeu, irmão E aí, Omar Deixa eu te perguntar aí Qual foi a tua inspiração sobre esse aqui Que eu vi que... Cara, é bem rústico Bem diferente aqui Eu nunca tinha visto algo mais rústico assim De case mod Explica a tua inspiração Como é que foi a crização E a maior dificuldade pra fazer Cara, é... Esse daqui Esse ano aqui É... Eu tentei apresentar um projeto O mais minimalista possível E eu não fiz com o tema, né? Pra poder conseguir adiantar um pouco Porque como a gente tava atrasado no prazo Aham Eu decidi não fazer nenhum tema E apresentar um projeto mais minimalista E aí, eu aproveitei Que eu tenho experiência Eu tenho máquina Eu vejo bastante com o CMC E aí, eu me inspirei naqueles cases de aquário E resolvi fazer um... Um computador todo do zero, né? Aham Feito em madeira Então, eu usei três tipos de madeira Na verdade, foi dois Ah, pera! É madeira mesmo? É madeira de verdade Essa madeira mais clara aqui é Marupá Que é aquela madeira usada pra fazer violão, guitarra E essa mais escura aqui é a peroba Peroba E aí, cara, é só lixar e envernizar Então assim, pra adiantar mesmo Não precisei pintar nem nada Só lixei e envernizei Ah, legal Vidro de seis milímetros temperado Aham É... O vidro é do próprio daí do HX? Não, não, não Não? Tudo feito do zero Tudo feito do zero Fui numa fábrica de vidro Aham E encomendei os vidros sob medida Pô, legal! Ah, é verdade Tem aqui na frente também, pessoal Lateralmente, ó Sim, tem aqui, tem quatro vidros, né? Tem um aqui, um aqui, um aqui Legal Pô, na hora que eu vi de longe Eu achei, até por causa do nome Wood Game Que você tenha se inspirado no Wood do Toy Story Não, não, cara É porque... Porque ele é de madeira também, né? Moleque de madeira Eu confesso que eu tava um pouco sem inspiração esse... Pra esse projeto Aham Então assim, eu não consegui pensar muito no nome E aí, como eu fiz em madeira Eu pensei, vou colocar Wood Game Porque é um computador gamer Aham E aí eu tentei unir útil ao agradável Com os nomes e o projeto, né? Aham Aqui embaixo eu fiz uma base espelhada Sim Pra poder quebrar um pouco Porque a fã, ela é quadrada Sim E aqui não tá quadrado Então assim, não ficou muito simétrico Certo Aí eu fiz uma base espelhada Pra poder tapar as fãs Saquei E ficar mais... Ficar mais harmônico, né? Harmônico, sim Fiz tudo o projeto de Watercooler Custom Com tubo de cobre É cobre mesmo, sim Aí tu só pintou dele Na verdade, ele é cobre Só que ele já vem cromado Entendi Aí tem como você pegar o cobre Cobre mesmo Aham Só que eu não consegui achar Ia combinar muito mais com o projeto cobre-cobre Mas eu não consegui achar Aham Aí eu acabei pegando esse cromado mesmo Que também deu uma combinada com a base espelhada E é basicamente isso Telinha pra poder mostrar o hardware monitor, né? Aham Todas as... Temperatura, uso do equipamento Certo E qual que foi a tua maior dificuldade, senhor? Isso aqui eu me bati mesmo pra fazer Ah, a maior dificuldade, deixa eu pensar Eu acho que foi... Meu, é que assim Eu já tô acostumado a mexer com madeira Porque lá no começo Meu início no case mode foi fazendo scratch, né? Que é do zero em madeira Então assim Essas partes mais finas aqui Aham Porque isso aqui é madeira Certo E a madeira ela trabalha Sim Então assim, eu fiz isso aqui E logo de cara Você deixa ela num cantinho Como é muito... Eu afinei muito Isso aqui era uma madeira de dois centímetros e meio Aham Eu afinei ela pra meio centímetro Lichando? Não Plainando Eu tenho CMC Ah, entendi Eu planei ela E deixei ela por meio centímetro Aí eu fiz os cortes Depois que eu terminei de fazer os cortes Eu deixei em cima da mesa Entendi E aí ela começou a rachar ela Começa a empenar Porque é madeira Madeira ela trabalha Você desenha uma coisa com a madeira Você coloca ela lá Se você deixar ela lá com a temperatura Com a mudança de temperatura Com a dilatação Ela já começa a mudar o formato Às vezes você vai tirar o vidro O vidro não sai Ou o vidro entra muito justo Entendi Então assim Essa é um pouco de dificuldade De trabalhar com a madeira Aham Também esquenta É um material que esquenta Mas assim Eu geralmente faço o maior O possível Pra não ficar muito Muito abafado dentro Sim Aqui também ó Fiz aqui de madeira né Sim Galera olha só Se liga só Como o Omar mesmo falou É tudo de madeira Olha só essa parte superior E até mesmo a parte de trás Isso aqui também é de madeira Então foi tudo feito um cortecinho aqui ó Na madeira Pra ficar dessa forma Olha só Isso aqui eu acredito É que daí não É isso aqui tu fez no CNC né Fiz no CNC Mas ele quebrou Aí eu refiz de novo Aí depois quebrou Eu colei lixei Cara isso aqui Isso aqui é o que deu As coisas que deu mais trabalhinho Mas ficou bem interessante Ficou legal Ficou legal Eu achei que ficou bacana Sim ficou mesmo O Omar parabéns Ficou muito negócio do projeto aí Obrigado Obrigado mesmo Obrigado pela oportunidade Agora a gente tá aqui com o Gustavo Gustavo Deixa já te falar Duna Gostei muito do filme O livro não li O João ali ó Muito fã do Duna Então a gente ficou bem curioso Tá Agora explica o porquê que você escolheu E como é que foi Qual foi a sua maior dificuldade Como a gente fez toda essa construção aí É aqui Foi um projeto bem simples na verdade Eu usei o HX600 da Pichal Eu inverti aqui a placa de vídeo Botei ela na vertical Eu tentei trazer um aspecto do filme mesmo né Com as partes de areia Então isso daqui de fato é areia mesmo Ah é areia mesmo É areia colada aqui Legal E aí tem toda a temática né Do filme, do livro Aham Aqui na frente eu achei que era aquela pedra esponja Tá ligado? Que você esfrega e ela vai tomando forma Não, não Daqui foi areia mesmo Que eu utilizei Legal E na lateral de lá também tem a parte toda da areia Tem aqui as duas né Que foram impressas em 3D Impressa 3D, legal Feito a iluminação dela E a ideia foi realmente trazer esse aspecto do filme né Aham E aí eu coloquei aqui também o Shallow Hood Que é o verme da areia Sim Dentro Era pra ser até bem maior na verdade Eu queria que ele ficasse pegando aqui quase que a frente toda Ah legal Pra dar aquela Pra fazer realmente gigantesco né A dimensão dele Aham Mas também ia tampar o fluxo do ar Pois é, mas assim ó Eu vou te dizer que assim Eu achei muito legal e interessante Porque tu pega a perspectiva aqui de baixo Tu consegue ver o bonequinho minúsculo Com o verme gigantesco atrás, tá ligado? Pô, muito legal Dá aquela dimensão né Exatamente Com 3D assim bem legal aqui cara Pô, legal Oi pessoal, se liga só aqui na mão do Gustavo Tem uma adaguinha Ele tirou ele de dentro Ele também fez uma adaga Foi impresso em 3D também? Foi impresso em 3D também Tá bem levinho Olha só galera Você mesmo que fez o projeto em 3D pra impressão? Não, isso daí você consegue achar na internet Legal Modelo Pô, parabéns Gustavo Que da hora demais esse projeto No caso você pegou daí o HX600 branco né Isso É o HX600 branco Entendeu? Então só corrigir a informação que eu falei antes Não foi o preto que foi enviado pra todo mundo Então Acho que vocês tiverem escolher entre o branco e o preto né Então beleza Parabéns Gustavo Projeto ficou muito legal também Valeu E tu é fã aí do Duna? Tô esperando o segundo filme agora Pois é, verdade Tô doido Valeu meu querido Galera agora a gente tá aqui com o Janilson O criador daquele baita que fez o mod do Mortal Kombat 1 Janilson, mais uma vez ano passado fez do God of War Dessa vez do Mortal Kombat superando mais uma vez expectativas na hora demais Agora explica aí por que é que você escolheu o Mortal Kombat Quais foram as maiores dificuldades e tudo mais Ó então Eu procuro temas nostálgicos né Que fez parte também da minha geração É O ano passado eu também com o tema de Go De God of War Que é um tema nostálgico Que é toda uma geração de 30 anos atrás Né Desde Play 1 E mesmo também eu segui esse tema pra Esse ano né De Mortal Kombat Na verdade é um tema bem apelativo né Dizem as mesmas técnicas que eu sempre utilizei no ano passado Que é desde a impressão 3D Até os manuais mesmo, MDF Impressão 3D como eu falei agora a pouco Com alguns editores seguros Na verdade todo o projeto aí é de 100% autoral né E assim, mais uma vez o pessoal, o público em si Gostou do projeto, aprovou Tem sido uma atração da BGS E é só agradecer cara Agradecer a Mansa e a Fichal pelo apoio de sempre nessa parceria E espero no ano que vem poder superar Esses dois que foram feitos né E a maior dificuldade foi igual? Teve alguma maior dificuldade foi igual? Ah putz, esse aqui tá chatinho pra encaixar Esse aqui não tá querendo ficar certo aqui Cara, a maior dificuldade que eu encontro hoje é só questão de logística né Logística? Mas de produção é super tranquilo né Eu tenho acertabilidade, eu sempre fui artesão E apaixonado por tecnologia Então o case mod me proporcionou isso É a união da arte e tecnologia né Entendi Então por isso que eu sou apaixonado por essa arte Na verdade nunca tive dificuldade na produção não Mais ou menos na logística pra trazer tudo inteiro né Porque imagina pessoal Tamanho que é esse case mod dentro do caminhão lá Tendo que não poder bater, passou lombado, apuraco Fazer uma boa proteção ali pra não dar ruim Então é isso, muito obrigado, parabéns Obrigado amigo Ficou top demais E pessoal, ficamos por último aqui com esse case mod Infelizmente o produtor dele, o criador não está aqui no momento Mas eu vou falar eu mesmo Porque ele já me explicou antes qual foi toda a questão aí De construção e tudo mais Basicamente ele não utilizou Foi mais um scratch que ele fez Aqui não utilizou o gabinete fornecido pra ele Ele fez 100% ele mesmo, autoral E a inspiração dele foi basicamente aquilo que eu mostrei Pra falar aí pra vocês lá nos stories Que é aquele esquema de tecnologia antiga Puxada pro futuro Que é mais aquele estilo steampunk pessoal Que basicamente é um universo pós-afocalíptico Onde se perdeu toda a tecnologia E basicamente eles começam a montar tudo manualmente Então bem steampunk mesmo O próprio tema já se diz por si só